Olá pessoas, tudo bem? Sou Emílio Faustino, estou aqui pelo CineMe para falar com Caíto Ortiz, diretor do filme O Roubo da Taça. Tudo bem, Caíto? Tudo bem, querido. Caíto, como que surgiu a ideia de fazer esse filme, uma história, para quem não sabe, baseada em fatos reais? Eu quero saber de você, aonde que termina a verdade, aonde que começa a ficção? Cara, esse filme é muito mais verdade do que ficção, por exemplo, me parece. E todos os movimentos muito loucos do filme são verdade. A ficção, ela fica a cargo de como a gente leva os eventos de A para B, para C para D. O que aconteceu no meio, ninguém sabe exatamente. Todo mundo já morreu, a gente tinha como entrevistar as pessoas, a gente se baseou em fatos, em reportagens da época. Agora aqui com ela, talentosíssima, linda, Thaís Araújo. Ela que acompanha desde... Chica da Silva. Chica da Silva, que eu tinha trocado outra hora por escravizal. Thaís, como que foi fazer esse filme? Se a gente reparar aqui no cartaz, você é a única mulher do filme. Sou. Como que foi trabalhar no mundo de tanto macho, assim? Ah, foi divertidíssimo. Uma turma engraçada, filme de galera, sabe? Os meninos ótimos todos. Na verdade, era quando você olhava o set assim, era eu a única mulher, a Camila, que era diretora executiva. Quer dizer, a gente estava no comando dos caras, né? Na verdade, era essa, era diretora executiva, eu, esse monte de homem. Foi bem divertido. Sim, eu estava fazendo uma pesquisa num site de renome, que é o Wikipedia, e eu vi que a proposta inicial do filme estava lá, ladrões de caneco, é isso mesmo? É. Eu quero saber o que mudou, como que você chegou nesse título e o que tinha no projeto inicial que mudou totalmente, você preferiu? Não, eu acho que o título original chamava-se o inacreditável roubo da taça Jules Riemer. O que é que é pra falar de título original? Super comercial. Aí a gente, em algum momento, passou a chamar ladrões de caneco. Foi inclusive por causa de um e-mail que um dos roteiristas mandou pra mim, e ficou ladrões de caneco, a gente passou a chamar ladrões de caneco. Mas chegou uma hora que a gente achou que o roubo da taça era o melhor nome pra esse filme. Tá, certo. Mas nada disso influenciou ao desenvolvimento do roteiro. Essa história, pra você que não sabe, ela foi baseada em fatos reais, mas a taça Jules Riemer é tão especial que tiveram que inventar essa personagem, ela não existe. Não, é, minha personagem, ela, acho que é uma das únicas, não, do Cátria também, enfim, que não existiu. Como que foi fazer sem referências? Não, a gente tinha algumas referências, assim, a gente tinha um roteiro muito bem escrito. Então quando o roteiro é bem escrito, as personagens são bem escritas. É daquele tipo que você pega e você lê e você consegue imaginar aquelas pessoas, sabe? O que a gente fez foi buscar mulheres na década de 80. Já o filme passava na década de 80. Por falar em década de 80, teve um ponto no filme que causou uma coisa ruim, assim, em mim, que me incomoda, que é a questão de como a sua personagem é apresentada. O primeiro enquadramento é a bunda. Ela vive em função de servir o marido, né? Ela trai o marido depois que o cara dá uma TV pra ela. Eu queria saber de você, que é totalmente diferente dessa personagem super ativista, super engajada. Na sua opinião, qual que é o momento da mulher na sociedade brasileira hoje e o que ainda falta ser conquistado pelas mulheres? Eu acho engraçado falar isso, porque isso é um pensamento muito novo. Eu acho lindo. A filha de uma amiga minha também, que é um pouco mais nova que você, falou, mas por que começa a dar bunda? Eu falo, gente, porque a gente tá falando da década de 80. Sim, é compreensível. Mas tudo é bunda. Na década de 80, então, mais ainda. Então, eu acho que a gente até, o Caíto até falava assim, era tão 80 o filme, que falava, vamos ligar, lavar a louça, ligar a torneira e conversar, deixar a torneira ligada. Tudo de péssimo que a gente tinha de hábito e que ainda tem. Daí que na década de 80 era bem iluminado, era bem isso. Tinha que ter, tipo, fumar na cara um do outro. Fumar em lugar fechado. Largar a torneira e deixar ligado. Desperdício de água, de luz, disso, daquilo. Tudo que a gente sempre foi. Então, isso tá muito claro e explícito no filme. Inclusive, esse machismo. Eu acho lindo esse pensamento, que é muito o pensamento da sua geração, assim, de entrar em defesa, sabe? De como a mulher é representada, do que significa a mulher na sociedade. E como que você vê a mulher hoje na sociedade brasileira? Você acha que... A gente tem alcançado, né? A gente tá aí batalhando diariamente pra alcançar, mas é uma batalha. A gente é um país muito machista. A gente é um país que foi construído em cima de uma cultura muito machista. Agora tem uma pergunta mais politizada pra você. Vamos lá. A gente sabe que o Brasil, ele tem uma grande paixão e interesse pelo futebol. É a grande paixão nacional. Em contrapartida, tem um desinteresse pela política. Você acredita, na sua opinião, que o futebol, ele contribui enquanto entretenimento pra distrair as pessoas e tornar a vida mais, digamos, tolerável? Ou ele acaba desfocando as pessoas dos problemas reais e sociais? Cara, acho que isso é uma discussão infinita. E a gente nunca vai chegar a um denominador comum. Afinal de contas, pão e circo é algo que não foi inventado pela gente. Falando de uma classe que já foi desfavorecida pelo tempo que são das mulheres, pra outra classe desfavorecida, porque o nosso canal é voltado pro público LGBT, a gente recebeu várias perguntas pra você e eu tenho uma aqui. O Daniel Aguiper, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, ele perguntou a seguinte coisa. Se você tivesse um filho e chegasse pra você e falasse assim, mãe, eu sou gay, como você lidaria com isso? Não sei. Eu tenho me preparado pra isso diariamente. Eu tenho um menino e uma menina. Então, a qualquer momento, isso pode chegar pra mim, tanto pro lado quanto pro outro. Mas pra você seria normal? Seria mais difícil? O que você acha? Eu acho que filho é filho, gente. Acho que não tem muito isso, não. Acho que não tem muito isso, não, de... Cara, o que você quer que um filho seu seja? Imagino que feliz. Porra, eu quero que o cara seja feliz e realize. Entendeu? Seja um bom profissional, tenha um bom caráter. Então, a criação dos meus filhos é baseada nisso. Qualquer momento, meu filho tem 5 anos, se ele chegar com 13, 14, 15, falar, mamãe, eu gosto de meninos, e se a minha filha chegar, mamãe, eu gosto de meninas, o que eu vou fazer? Maravilhoso. Eu vou falar pra eles, eu gosto de menino, você gosta de menino também? É, seja feliz, cara. Acho que é isso, pra menina também, entendeu? Acho que é isso. Eu não quero filho frustrado. A única coisa que eu não quero é filho frustrado, infeliz, sabe, deprimido, por essa questão que pra mim é tão pequena. Pra mim é muito pequeno isso. Você, por causa de uma orientação, né, ou escolha, a gente pode chamar de orientação por um lado, mas existem escolhas também, eu gosto mais de chamar de orientação, mas eu acho que é muito, o que vale mais pro meu filho é felicidade, e minha filha é felicidade, integridade, ética, de verdade. O que pode ser uma grande preocupação minha, sim, é como o mundo vai receber ele. Sabe? Acho que isso pode ser uma coisa que eu fique, ok, então como é que a gente vai lidar com o mundo em relação a isso? Porque o mundo não é legal. Não é legal comigo que sou negra, não é legal com você que é gay, não é legal. Então é como é, e tentar entender com ele como é que a gente vai se posicionar pra tentar lidar com esse mundo que é tão cruel com a gente. Isso. Obrigada. Não é à toa que eu te admiro demais. Bom, eu quero convidar todo mundo pra assistir o filme, a partir de 8 de setembro, O Roubo da Taça, em todos os cinemas. Eu garanto que vocês vão se divertir, e eu garanto também que a gente vai ficar com um pouquinho assim de vergonha de ser brasileiro, porque a gente sai com uma vergonhazinha de falar, ai meu Deus, que país é esse? Tá que a gente tá falando da década de 80, que país é esse? Olha, Legião Urbana. É meio isso. Esse filme retrata bem essa época do Brasil que a gente olha, se reconhece e sente vergonha da gente. Mas por um lado divertido. Bom, gente, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Ela merece o samba. Sabe qual é a sua sorte? Sua sorte é que eu não fico dando bola pra marmães por aí. Obrigada. O que a gente não pode fazer é sair gastando por aí. Entendeu? Claro. O que será que fez isso? Nós não temos inimigos. Presidente, tem Argentina, tem Alemanha. E aí e aí E aí Obrigado.